E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio é o seguinte Hoje eu vou trocar minha Kawasaki Z1000 pela BMW R1200 Isso mesmo, galera, eu vou fazer uma troca, mas é só por um dia Eu sei que muita gente aqui queria que eu já trocasse de moto de cara, mas não, eu preciso ficar um dia com a BMW R1200 Pra gente ver o jeito que é essa moto, porque, mano, eu tava vendo por vídeo, tá ligado? Encontrei um monte de imagem de grau, tem vídeo de Enduro dessa moto, que é uma moto de Enduro Tem muita coisa na BMW R1200 E hoje eu tive a oportunidade de trocar minha Z1000 pela R1200 A Racing Point, aquela loja de moto que eu fui lá pra aparicar as motos novas, fez essa troca comigo só por hoje E se eu gostar, pode ser a próxima moto do canal Então, mano, tô muito feliz por causa disso Agora, eu tô fazendo o seguinte, eu tô saindo daqui e tô indo lá pra gente pegar essa moto Vamos ficar um dia com ela, vamos ver o jeito que vai ser Eu andei falando aqui no canal que quando a gente chegasse a 9 milhões de inscritos Eu ia trocar a minha Kawasaki Z1000 por outra moto E o canal já atingiu 9 milhões O canal já tá com mais de 9 milhões e 200 mil inscritos Graças a Deus, obrigado, meu senhor E vamos lá, então, vamos ver se essa moto é tudo isso aí mesmo que vocês estão falando Porque, é sério, eu tô curioso Eu nunca andei numa moto dessa, nunca tive a oportunidade de andar numa moto dessa E hoje eu vou conseguir, eu acho que eu vou ficar um dia com ela Será que vai dar bom? Bom, vamos ver Vamos testar e vamos ver o jeito que vai ser, né não? Será que hoje nós troca a Z1000 pela R1200? Sei não, hein, rapaziada? Vamos ver Ó Aqui a braba Será que vai passar um dia com ela, hein? Vamos trocar ou não vamos? Vamos ver Vamos decidir se nós vai trocar ou não, hein? Vou ficar um dia com ela e a gente vai descobrir se vai ser isso aí mesmo Vai lá, só acelerar lá Rapaz do céu, o tamanho do trator, hein, louco? Nossa Um dia de 1.200, hein, rapaziada? Vamos pra casa Que eu vou mostrar pra vocês do jeito que é essa moto certinho, tá ligado? Essa moto aqui, ela é muito grande, mano Tá, pega Tamanho do negócio, tiozão 1.200 Ó, 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 ó Cê é louco Cê é doido Tá um trânsito aqui que tá difícil sair, hein Meu Deus Vamos só ver Nossa Sim, tamanho do negócio, tio Bom, vamos lá pra casa Que hoje vai ser um dia de 1.200 E vamos pegando as moedas da moto aqui Pra depois eu falar pra vocês aí o que que eu tô achando Olha isso aqui, mano Olha o tanto de coisa que tem, mano Ó, essa moto aqui, Eduardo Vou te mostrar O cara me ensinou mais ou menos o jeito que funcionam as coisas ali Ela tem um monte de opção, mano Tem um monte de opção, tá ligado? Ela tem essa opção aqui, ó Que é pra suspensão subir e pra suspensão abaixar Essa opção aqui, ó E-S-A E-S-A, tá ligado? Faz a suspensão subir e abaixar Pra gente que é baixinho Cê vai e abaixa a suspensão Pra quem é um pouco mais alto Dá uma erguidinha Eu não tinha visto Todos esses botões Não tinha nem Tá achando que o negócio parou por aí? Aqui, ó Tá vendo esse botão aqui, ó Que tem um negocinho aqui em cima aqui, ó Aquele botão ali Ele é um aquecedor de manopla Se tiver no frio A manopla fica quentinha E você fica com a mão gostosa Meu Deus do céu, véi O que que ela é? Um robô, essa moto? O que mais que ela tem? Essa moto aqui é 1.200 cilindradas, mano 1.200 cilindradas Ih, não parou por aí não, ó Aqui tem também controle de piloto automático Isso aqui é piloto automático, ó Igualzinho tem no meu carro, Eduardo Piloto automático Aqui farol de milha Aqui é pra viagem também Aqui é o ABS, né Que você desativa E aqui você mexe na suspensão também Ó, tô apertando aqui, ó Pra tentar subir a suspensão dela Tá vendo que tem dois capacetinhos ali? Olha lá, olha lá Já deu uma mexidinha É que a mexidinha é tipo É tão suave que não dá pra perceber assim Só subindo em cima mesmo pra perceber Ela é muito alta E o ronco dela, mano É demais, véi É sério Tem um ronco assim Surreal Vou dar uma ligadinha Só pra você ver Se liga aí na roncadinha do negócio Mano, é o seguinte, véi Que moto pica, véi Curtiu? Nossa senhora Você acha que pode ser a próxima no canal, não? Ah, acho que pode Ó, mostra o motor dela, Mike Não, o motor dela é enorme, ó O motor dela, galera É até aqui embaixo, aqui, ó Ele pega tudo isso aqui, ó O motor dela é bem grande Vamos dar uma ligadinha aqui, galera Só pra vocês verem Na lenta, é mais suave o ronco, né? Ó o farolzão dela Tem um LED aqui, ó Em LED o farol dela Ela é bem bonitona E o ronco dela é esse daqui, ó Ardido, hein? Hã? Ardido, hein? Não achei tão ardido Achei meio grossão, né? Ah, achei, véi Motoca, chave, galera Não sei se pode ser a próxima do canal Eu tô bem confuso ainda, sério Se essa vai ser a próxima moto do canal Ou não Bom, agora Eu vou fazer o seguinte Eu tenho que ir ali na padaria, né? E eu vou pegar e vou com essa moto Já que a gente tá um dia com ela Vamos testando, tá ligado? Vamos mudar no rolê de 1.200 Vamos ver o jeito que vai ser Eu só não sei se eu vou conseguir empinar com ela Porque ela tem um controle de estabilidade E pelo que eu vi ali A embreagem dela tá bem baixa Então eu tenho que tomar muito cuidado Por causa disso Porque qualquer deslize Eu devo virar pra trás Porque essa moto é muito forte Sobe em cima pra você ver Se vai dar pé, vamos ver Mano, eu tô imaginando uma coisa Cuidado, Eduardo Eu não como nela Isso aí vale uma furtura É grande, hein, véi É grande É alta, né, mano? Ela treme tudo, véi Olha que lindo Ó, ela dá até uma jogada pro lado A bicha é bruta mesmo, né? Nossa, que choro Tá gravado até com a data de casa Ó Aí, Eduardo, ó Meu Deus Você não vai fazer isso, mano Pô, louco, velho Tá gravado, velho Não tem que me chebrar do mesmo Ó Forte, Gui Tá que sobe isso aqui? Tem que subir, hein? Quero ver não, hein? Ah, quero ver Ah, louco Agora faz um trator, mano Vamos ver o seguinte Vamos lá na badana aí, então, com a motora Ó Patinadinho Vamos lá pra vocês comprar uma coquinha, né? Pra gente tomar uma coquinha E vamos experimentando aí A R1200 aqui no canal hoje Vamos deixar muito like nesse vídeo Porque eu sei que vocês queriam muito Ver essa moto aqui com a gente Beleza? Vamos ver aqui, galera O jeito que Que essa moto andando mesmo, ó Igual eu falei pra vocês Ela tem controle de grau, ó Não sobe, ó Vocês viram que dá uma levantadinha Mas não sobe, ó Pode puxar, ó Cortar giro, soltar em breve Que ela não sobe Agora Se desativar aqui Eu não sei, né? Posso segurar aqui o negocinho Do controle de estabilidade Acho que você desligou a ABS Você desligou a ABS Você desligou a ABS Como que desliga o controle de grau? Ih, não sei desligar o controle de grau não, hein? Controle de grau é meio difícil de desligar É que a moto é um trator Ela é, tio Motor com tratorzão, hein, mano? Você é louco Vamos ver aqui, ó Tem vários modos Tem o modo road Modo dina A porta no grau mesmo E o ronco dela é top, né? Ó o ronco disso Rapaziada Com certeza Pode ser a próxima moda do canal Quero que vocês comentem aí, ó Tem aqui o modo enduro, né? Modo enduro pro Modo enduro pro Parece que ela dá um grau Vamos ver No aceleradorzinho Ela sobe, tá ligado? Então, teoricamente Tem que subir aqui Mas ela tá cortando, ó Tá cortando ainda Tá cortando Tá cortando Motor que chave, hein, filho? Você é louco, mano É que o barco hoje não é meu Se não ajeitar no meio desse mato aqui, ó Que não é rampar tudo Esse negócio, fi Vocês iam ver Que motão, hein, mano? Enorme a motoca, rapaziada Vamos ver o jeito que é a puxada dela Não sei o jeito que ela anda, tá ligado? Vou colocar aqui no modo road Vamos dar esticadinha É, ela anda, entendeu? Pra pegar aqui, ó Velocidadezinha E lembrando, ó Pra quem quiser comprar essa moto aqui Ela vai tá lá na Racing Point Tá ligado? Quem quiser comprar 1.200 Tá na mão Enquanto isso eu vou pensando aqui ainda, tá ligado? Precisa vender a Z1000 É, não sei se eu consigo trocar a Z1000 por outra moto Tá ligado? Mas Tá na captura, né, galera? Tamanho dessa moto, tio Quase não passa, louco No corredor, mano Quase não passa no corredor a motoca, velho Grande, hein, mano? Grande, hein? Isso aqui pra viajar deve ser muito louco, mano Principalmente se pegar umas estradas de terra assim, tá ligado? A moto é feita pra isso, né? E um dia só não dá pra se acostumar com a moto dessa E, aliás, é uma moto completamente diferente, né? Do tipo de moto que eu tô acostumado, sabe? Tô acostumado com moto naked, tá ligado? Esportivona, pá E essa aqui é bem diferente, né? Da naked Bem diferente mesmo Vamos virar aqui Vamos virar por aqui, ó Passar por aqui, meus manos Meio fio que se tiver é só rampar O bagulho é louco Ó Ó a puxada dela, tio Puxa muito, tio Puxa forte mesmo o bagulho, mano Não dá pra qualquer puxadinha, não Dá uma puxadona É puxadona mesmo Se bobear, você fica pra trás, tá ligado? Fica pra trás, sério, velho Fica pra trás O negócio é brutão, mano Ó O controle de grau já dá aquela segurada Porque senão ali ela já Já vinha no peito Tá chegando por aqui o fim Ai que tristeza Tava tão gostoso Andando de R1200 o dia inteiro Mas Vamos pegar a nossa Z1000 aqui Porque a gente precisa achar um comprador pra ela também, né, mano? Vamos deixar a bichinha aqui, ó Vai dar saudade, hein? O farolzão dela Loco E a Z1000 vou deixar aqui Na Racing Point, tá ligado? Pra quem quiser comprar a Z1000, mano Vem aqui na Racing Point Pergunta dela Que a gente marca um dia aí Vocês veem a moto Uma tá zera, tá ligado? Não tem o que fazer A bichinha tá impecável Olha lá Roda verde Eliminador de rabeto Tudo as peças original A motoca nunca caiu, mano É difícil você encontrar uma Z1000 Essa aqui bem cuidada Essa bancada É muito difícil Muito mesmo Agora outra Que muita gente tá mandando E pegar, ó A Z1000 Ai, papai Essa aí Quem sabe Nós não passamos um dia com ela A qualquer hora, hein? Será? Ou então quem sabe A gente não compra uma pra nós Vamos ver Vamos ver Quero que vocês deixem a opinião O que vocês acharam Dessa R1200 Eu achei uma moto muito louca De repente Pode ser até a próxima moto do canal Mas Igual eu falei Eu vou postar uma fotinha Lá no Instagram Pra gente descobrir aí O que vocês acham Mesmo dessa moto Eu não sei Se vira a gente Pular pra uma moto grande Que essa daqui É grande Ó o tamanho da Z1000 Perto dela A Z1000 é bem mais baixinha Do que ela, tá ligado? Mas é uma motona louca também, né? Então Deixa nos comentários Se você gostou Deixa o like Que é muito importante E também Pra quem não tem esse boneco Não esquece de passar no meu site, hein? Que tá aqui, ó No primeiro link da descrição Bom, galera Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima, hein? É nóis Valeu E fui! Tchau 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 Tchau